Hoje eu vou te agradecer. Eu vou te dizer, eu vou te falar, eu vou te dizer, eu vou te dizer. Eu vou te agradecer. Eu vou te dizer, eu vou te dizer, eu vou te agradecer. Eu vou te agradecer, eu vou te agradecer. Eu vou te agradecer. Eu vou te agradecer. Eu vou te agradecer. Ira disse, não quero comer nem um pedaço que não mereça. É por isso que ele diz, ou trabalharei aqui ou sairei daqui. Orum diz a ele que temos uma história um com o outro, então não posso deixar você trabalhar aqui. Ira fica brava ao ouvir isso e diz que não temos história com você, não existe nós. Ira está muito zangado porque Orun disse isso. Por isso ele fala para ele que se eu não trabalhar aqui, vou embora daqui. Quando Orun diz a ele absolutamente não, Ira diz então vamos embora e vai embora. Ira não sabe o que fazer. Este lugar era seguro para eles, mas agora ele não sabe o que fazer. Orun vem atrás dele e tenta detê-lo e persuadi-lo. Ira diz a ele que ele tomou sua decisão. Quando Orun percebe que não consegue convencer Ira, ele permite que Ira trabalhe lá. Ira está muito zangado com Orun. Orun não pode dizer nada contra Ira porque sabe porque ela está com raiva. Ira não tem outra escolha senão ficar lá. Ira primeiro vai até Sara e diz que ela trabalhará aqui. Sara diz a ele que você trabalhará aqui e eu não poderei vê-lo. Ira diz que sempre estarei aqui. Depois, Sara diz que sente muita falta do pai. Ira diz a ele que seu pai virá nos buscar o mais rápido possível. Afif também soube que Ira ficará lá. É por isso que ele enlouqueceu de raiva. Não permitirei que Afif solte em veneno o meu filho. Ele diz que fará o que puder para mandá-los embora daqui. Naquela hora, Orun estava passando pela porta do seu quarto. Quando ouvir o que Afif disse, não interfira com ela. Ele diz que eles vão ficar aqui. Afif fica irritado com isso e diz que eles não podem ficar aqui. Eles vão embora. Eu nunca vou permitir isso. Orun diz que a vida de duas pessoas está em jogo. Elas estão seguras aqui. Afif diz que não me importa o perigo que corram. Orun fica com raiva e diz, eu me importo. Quando Orun está prestes a sair, ele volta e diz, antes que eu esqueça, Ira trabalhará aqui a partir de agora. Afif fica ainda mais irritada ao ouvir isso. Ele diz que não vou permitir isso. Mas Orun diz a ele que esse assunto não está em discussão e sai da sala. Depois que Orun sai da sala, Afif joga no chão um item que está em sua mão e o quebra. Orun também ouve Afif ficando com raiva e jogando coisas. O sultão pergunta a ele, você está bem? Afif diz severamente, nunca ficarei bem antes de eles saírem daqui. Ele diz que a mulher nunca entrará nesta mansão e nunca entrará nela. O sultão diz como você comanda e vai embora. Enquanto Orun trabalhava em seu quarto, Ira saiu de casa no jardim e foi até a porta para trabalhar na mansão. Isso é algo muito difícil para Ira, mas ela não pode fazer mais nada. Quando ele chega na porta, ele toca a campainha. O sultão ouviu a campainha, mas não abriu a porta. Lá, Ira espera Ira sair. Mas antes de sair, Ira toca a campainha mais uma vez. Orun saiu da sala. Quando ouviu a campainha, começou a descer. Orun viu Ira na porta e viu que o sultão não abriu a porta. Ele grita com raiva para o sultão, o que isso significa? Porque ele não abre a porta. O sultão não sabia o que dizer quando viu Orun. Naquela época, Afif veio até eles. Eu vim para Orun e dei essa ordem. Ele diz que nunca poderá entrar nesta mansão. Orun, eu disse que contaria a você. Ele diz que vai trabalhar aqui. Mas Afif diz com raiva que não quer que eles estejam aqui. Orun fica mais irritado e diz, não questione minhas ordens, isso não seria bom para você. Ira também ouviu a conversa e saiu pela porta. Quando Orun abre a porta, ele vê Ira saindo. Depois de olhar com raiva para Afif, ele começa a caminhar em direção à casa onde Ira está hospedado. Naquela época, Ira veio para Sara. Sara pergunta a ele por que você chegou mais cedo. A gente não conseguia se dar bem com a tia lá em casa em Ira, não vou trabalhar aqui. Encontraremos outro lugar para ficar. É por isso que sairemos daqui. Orun também foi lá. Ele diz que quando você o ouve dizer isso, você não vai a lugar nenhum. Ira leva Sara para fora. Orun quer falar com ele. Ira diz a ele que ouviu o que sua mãe disse, vamos embora daqui. Orun diz, como eu disse, você vai ficar aqui e trabalhar. Mas Ira não aceita isso. Orun diz a ele que eu cuidarei disso. Ira ainda não aceita e diz sua mãe. Naquele momento, Afif saiu da mansão e veio com raiva expulsar Ira. Naquela época, Orun disse a Ira, só estou pensando em Sara. Ele diz que temos uma história com você. Quando Ira ouvir isso, não temos um passado com você. Não seja nada de agora em diante e ele diz que isso não vai acontecer, você morreu por mim. Quando Orun ouve isso, é como se tivesse levado um tiro no cérebro. Afif também ouviu isso e saiu dali. Afif permitirá que Ira trabalhe lá. Desta forma, ele não terá que enfrentar Orun. Ira fica ali sem saber o que fazer. Orun saiu de lá. Quando Sara viu que Orun estava triste, ela foi até ele. Ele pergunta se vamos ficar aqui agora. Orun diz que você não irá a lugar nenhum. Sara pergunta a ela, se minha mãe trabalhar aqui, você gritará quando ela fizer algo errado? Orun diz a ele que ninguém pode gritar com ele enquanto eu estiver aqui. Sara pergunta a ele, você sempre estará aqui? Orun não responde e o manda para sua mãe. Naquela época, o sultão trouxe roupas para Ira e pediu a Afif que lhe fizesse café. Quando Ira chega vestida com sua roupa, o sultão explica para ela as regras da mansão. Ira já sabe de tudo isso. Depois, quando leva o café para Afif, Afif diz-lhe que nunca se deve aproximar de Orun. Parece que Sultã e Afif vão incomodar muito ir enquanto permanecerem lá. Espero que tudo seja revelado em breve. Para mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificações, curtir o vídeo e comentar. Até mais!